Agora sim vamos para a capital Campo Grande, vamos ao vivo com a participação da Karina Anunciato, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi Karina, bom dia para você! Bom dia Ana, bom dia a todo mundo que nos acompanha em Teres Lagoas. Olha só, a gente estava escutando aí a mensagem do Antônio falando sobre qualidade do ar. Eu vou falar da, infelizmente, a péssima qualidade do ar que a gente está enfrentando nesta quinta-feira aqui na capital. De acordo com o Centro de Monitoramento da Qualidade do Ar da Universidade Federal aqui de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, na verdade, mas com o campo aqui em Campo Grande, a qualidade do ar hoje na capital é considerada muito ruim. Desde o final da tarde de ontem, a aproximação aí de uma frente fria ao Estado vem repetindo um cenário que a gente tem assistido também quando há esse anúncio da chegada de uma frente fria. O avanço dela sobre o Estado vem trazendo também partículas de sujeira e muita fumaça para a capital. Neste exato momento, a qualidade do ar aqui em Campo Grande é considerada de 168 microgramas por partícula e suspensa no ar, o que é considerada muito ruim para o ser humano, para a qualidade do ar de um modo geral. E o cenário que a gente vê aqui em Campo Grande, observando o horizonte, é totalmente embaçado, viu Ana? A gente também tenta observar o sol. O sol está opaco, larenjado, assim, com um aspecto muito, muito, muito ruim, porque essa quantidade de fumaça suspensa no ar, trazendo muita sujeira, partículas suspensas e que, é claro, acaba afetando a saúde da população. Ainda de acordo com o monitoramento da qualidade do ar, lá na Universidade Federal, aqui de Mato Grosso do Sul, nesses últimos 30 dias, a capital só viveu 5 dias de qualidade do ar considerada normal. No restante, a gente está vivendo dias realmente de qualidade do ar para ruim ou muito ruim há bastante tempo, né? E a boa notícia é que se essa frente fria continuar avançando e vier com chuva, aí sim, ela tem capacidade de melhorar, limpar o nosso ambiente, né? Baixando essa poeira, também dissipando a fumaça e melhorando a qualidade do ar. É o que a gente está torcendo para o dia de hoje, Ana, mas é claro que a gente vai contando esses detalhes aí para todo mundo ao longo do dia e daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da manhã, dentro do jornal CBN Campo Grande.